Fala galera aqui quem está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de New Star Soccer 5 galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu empate uma vitória aqui pela copa do brasil e conseguiu a classificação estamos na final aí contra a equipe do são paulo da copa do brasil a gente conseguiu a vitória lá contra a equipe do vatafogo foi um jogo caso que a gente foi 4 a 0 nesse agregado foi 3 a 0 no tempo normal lá e a gente empatou contra a equipe do bahia que foi aqui pela liga na liga a gente está aqui em 30 jogos aqui com 56 pontos brigando aqui eu acho difícil a gente chegar aqui na equipe do santos mas bora tentar a gente está tentando aí nesses jogos então bora fazer dois jogos galera bora que já fazia aqui uma prova e do que o que vai acontecer lá na final da copa do brasil vão pegar a equipe do são paulo e depois a equipe da portuguesa então bora pular aqui para ver o que vem aqui pra gente aqui ó treinador mais quatro equipe mais dois fãs mais um mas nossa jogou muito no último vídeo e fama mais quatro jogou muito 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 mesmo e aqui é fantástico a exibição contra o botafogo é impecável a gente jogou muito a nossa jogou muito muito mesmo e quando a equipe do botafogo a gente deu assistência a gente ficou deixa eu ver aqui tem mais alguma coisa aqui também uma lição de futebol tique teve um bom desempenho sublime contra o botafogo e foi justamente nomeado como o craque do jogo nossa jogou o time mais foi imagine foi estrela da partida hora que eu tenho que dilema tem que equipe e tem treinador agora bora aqui em nossa é tá já o treinador já está completo então bora que equipe para que equipe e galera teve as sugestões do inscrito da galera que foi em chover como lembro nossa foi de um como ele foi de lucas rodrigues e teve também outra era perdão não me lembro do outro dos velhos surgiram a gente treinar que mais velocidade categoria e chute de cara porque é chute certo treinar mesmo que é pra gente fazer gol a senhora nunca vai acertar o guá e agora bora que já para equilibrar com chute bora que fazer um treino aqui de categoria para ver se ele consegue embora que esse treino aqui de categoria a gente tem que fazer a bola passar aqui pelo esse meio aqui ó fazendo a curva se quase que ele consegue em segundo calma calma nossa porque a nossa o controle está ruim para encontrar aqui para tentar de novo não deu opa achei porque eu tento a parada eu pensei que era tempo rolando acho que se achou essa dessa vontade onda eu acho que a tentativa ali é beleza consegui consegui sucesso leva o 3 a linha categoria hora que bora ver o que que vai vir agora é o jogo para fazer o jogo e contra a equipe do são paulo já é um gostinho ainda final da copa do brasil vão que vão contra eles vão que vão a gente já vai que olhar como é a equipe do são paulo a gente já já vai sentir o gostei da final da copa do brasil a gente tá com quase a mais que a metade um pouquinho a mais ali só da metade nossa energia ali para tentar fazer uma boa partida aqui para impressionar ali nosso professor o são paulo ele já começa a marcar no bem ali o jogo a própria de aqui em profundidade nossa ele tocou não sei pra quem ali mas beleza acho que tocou ali para jogador de são paulo só pode ser que ninguém ninguém do nosso companheiro eu vou ter aqui a bola aqui nossa ia tocar aqui para esse cara que não deu tempo tocou aqui pedi aqui a bola na frente bora correr mais um pouco o chute do esporte vai pra fora ali quase ele que a gente já consegue fazer um gole com nossos companheiros a toque de bola aqui no meio nossa nossa como assim cara como que já tentar ganhar outra ali mas não deu droga os caras estão tocando a bola na minha costa eu não gosto quando acontece isso aí é muito chato peça bola no canto cara toca na nossas costas para tentar que se posicionar bem aqui para impressionar nosso nosso professor bora pedir esse lançamento próprio de bola lançamento nossa ele perdeu na hora que eu perdi ele perder a bola ali a bola lançamento aqui eu tentei dar um cabeceio ali não sei pra que lá vem o são paulo ali olha o lance na cara do gol gol da equipe de são paulo 1 a 0 ali aos 36 minutos do primeiro tempo e já tá mostrando ali que o são paulo não é tá de brincadeira galera a gente tem que jogar bem aqui já pra botar medo neles pra quando a gente for fazer o jogo lá pela copa os caras tocando mal de máquina não sei porque estão querendo tocar na frente quando eles tocam tem ninguém na frente da gente tenta tocar vou tentar fazer um golzinho aqui ó invadindo aqui a área olha o chute nossa um desarmado ali no último minuto ali a própria bola aqui não era tu não cara era pra mim cara pela aí uma bola ali pra gente ali eles roubaram ali beleza bora tem a nossa intervala de jogo 1 a 0 ali para a equipe de são paulo em primeiro tempo vão que vão precisar não tem mais também a gente já tem um vamos um ataque ali e só o esporte não tocar com as bolas feiosas que estão tocando então tocando muito mal para tentar reverter se agora pedir a bola aqui na frente ó tocou aqui pra gente a gente vai ganhar na carreira pra eles não certo de chutado era para testar não fácil e agora fácil e valendo ali foi uma falta de nossa dentara só tô fazendo merda aqui no jogo nesse jogo aqui estamos ali pendurado ali com cartão mora a gente não pode fazer mais falta aqui ó tocar aqui na frente e nossa tocou então bem errado ali gente ainda muito mal nesse jogo aqui tomar aqui no próximo jogo não seja assim mas mora para a gente ter ganho menos os jogos todo isso a gente quiser ea liderança do campeonato desse jeito é que a gente não vai conseguir nada não na minha costa não não na minha costa não nem consegue doitizar mas não conseguiu segurar a bola na frente ele toca errado de novo ali olha o chute do esporte ali boa era mesmo isso eles fizeram o ali porque tá mal então só tocando de mal demais aqui pra gente eu acho que foi uns 5 toques de bola só acertar o 2 e é raro 5 pra gente porque tá difícil a gente pega uma bola aqui ainda bem que tocar aqui no pé da gente bora tentar aqui ganhar na carreira aqui a gente tem mais pelo nosso desarmado ali no último minuto nossa toca certo pelo amor de deus bora tô com a boa roupa tiramos de um para fazer esse consigo na vitória para fazer segundo a vitória na trave quase que a gente consegue fazer uma vitória com o gol da gente ali no finalzinho não conseguimos nosso vídeo aqui nesse jogo assim foi muito mole só ingressividade quem ganhou alguma coisa ali bora ver que nossa nota como é que foi nossa nota foi nossa muito mal 6 a média da gente é 7.17.8 por aí mais 6.8 foi muito mal e muito mal aí contra equipe de são paulo a gente empatou o jogo foi dentro de casa né galera fui dentro de casa o jogo a gente parte não foi fora de casa o jogo jogo muito difícil lá com de são paulo então agora fazer o jogo agora aqui contra a equipe da portuguesa agora deixa eu dar uma olhada aqui tem como fazer um treino então para fazer um treino aqui de chutes agulha agora fazer um treino de chute é fazer um treino aqui de chute para fazer um treino de chute treino de chute a gente fazer o que tem uns 60 segundos ali para marcar quatro três gols então beleza bora tentar aqui ó de falta já aqui e colar essa lei de falta mais onde falta nossa não foi essa agora e agora agora tá difícil eu consegui o primeiro porque não posso conseguir o segundo para tentar então chute chute não cair de controlar que nossa na trave mas tá difícil fazer gol tá difícil fazendo dois golzinho aqui na trave certo tá por cima aqui não tá só aquela que deu não sei porque a conseguir não sei como conseguir essa aí a beleza vou tentar essa outra nossa consegui beleza eu acho que deve ser para botar tem que botar a lavanda apurado por lado por isso que eu não tava conseguindo uma beleza sucesso ali faltam não sei segundo ali a gente consegue fazer três gols para ver aqui que a gente pega agora ou tem alguma coisa tem aqui um treinador aqui ó treinador mais menos três equipe menos quatro fãs mais dois fama nada uma exibição bastante boa mas estou esperando um pouco mais de você eu não estou feliz por você ter recebido um cartão amarelo eu sei é o filme merda ali eu fui tentar cabecear de um carrinho sem querer seus amigos te levaram a um piquenique energia energia mais 20 beleza a gente conseguiu animais um pouco de energia para ver com o jogo vamos pegar aqui a equipe de portuguesa vai ser dentro da nossa casa o jogo bom que vamos ser um jogo difícil bora que tentar fazer aqui três pontinhos aqui nesse jogo contra a equipe da portuguesa vai ser um jogo difícil eu sei não tem um jogo aqui é fácil dois jogos aqui os times vem pra cima tem alguns que às vezes deixe de jogar já vem o português ali pra cima pega de nosso coleiro ali magrão faz uma ótima defesa um lançamento aqui no meio posso pedir nosso lançamento mas deu certo ali ó tem um olha o chutei na trave novamente ele não sei tá jogando bem só falta de acertar esse gol aí mais uma bola na trave nesse jogo agora nesse jogo aqui e é falta no meu campo ali um jogo chovendo é muito pior ainda chovendo a gente começou bem começou chutando a linha gol já consegui começando a mostrar já nosso cartão de visita aqui a equipe da portuguesa a gente dá pra passar aqui agora tem para tirar aqui tocar aqui no meio eu pensei que ia subir ali não isso não subiu o contrato ataque aqui dá pra gente ela tentar fazer esse cozinho tocar aqui nosso companheiro gol da equipe do esporte e é um a zero no primeiro tempo ali aos 20 e 29 minutos de jogo a gente consegue abrir o placar aí fazer um a zero pra gente ali a gente tem que conseguir esquecer três pontinhos onde essa arma já pra gente já pra deixar nosso professor lá feliz quando acabar o jogo para pedir aqui na gente tocou aqui ó fácil ele passar toca aqui na setor que ia tocar no de cá pegou no outro lá um toque errado ali da gente já é um ponto negativo ali pra gente no jogo só pedir aqui na frente mas não deu tempo de virar ali a alavanca pra tirar dele ali ó chute ele sobra de bola aqui pra gente olha o chute da gente e gole da gente e é um a dois a uma zero ali pra gente um com nossa meu primeiro gole de sobra ali fiquei esperando ali nosso companheiro chutar e a gente foi lá e marcou um gole de rebota ali a ganha mais uma bola nós está ganhando tudo aqui agora no jogo a gente pode ser um maior desarmador de jogos de bolas ainda porém na equipe por enquanto agora por esse segundo tempo a gente tá nossa energia muita energia ali no jogo a gente não vai cansar nem tão cedo agora a bola aqui na frente e não deu tempo de eu virar a bola pra cima ali nossa primeira quase que eu consegui novamente o desarma ali um ataque da equipe da portuguesa o chute de longe é tiro de meta ali pra fora chute totalmente ele pra fora ali daquele português o toque de bola aqui pra gente pra tentar aqui correr aqui na frente de aqui na frente olha o chute da gente faz uma ótima defesa ali o goleirão e da equipe da portuguesa eu pedi aqui nossa pedi o goleiro jogador se antecipou e ganhou na nossa frente temos aqui um contra-ataque galera pode tentar fazer esse golzinho aqui ó já estamos de plano ali os caras ali pra tentar que invadir e tirar aqui desses caras o chute em goleiro sem goleiro é fácil galera sem goleiro é fácil fazer então é dois gols aqui da gente 3 a 0 em cima da portuguesa eu pensei que ia ser um jogo mais difícil mas não tem correr aqui do clã do jogo aqui a gente começou a jogar melhor 3 a 0 e contra a equipe da portuguesa já vai aqui se encaminhando ali aos 80 minutos de jogo e os caras já começa tocando errado ali nossa tocou errado de novo eu ia passar aqui na frente pra pedir ele tô agora mais um contra-ataque aqui da gente está já ocorrendo muito mais que eles ali nossa desarmado no último momento ali quase que a gente for fazer jogada ensaiada aqui ó jogando ensaiada não sei não tocou não tocou em mim ia ser uma jogada ensaiada ali eles não tocaram e 86 minutos de jogo já vai acabar o jogo ali a gente consegue levar uma vitória aqui jogando aqui dentro de casa com a nossa torcida pra gente ganhar também lá contra a equipe do são paulo esse fim de jogo conseguimos ali a vitória 3 a 0 posicionamento menos um passo curta foi aquele passo que a gente derrubou finalização mais chute longe mais um beleza jogou muito esse jogo bora ver aqui nossa nota como é que foi nossa nota nossa gente foi estrela do jogo novamente 10.0 a gente jogou muito no jogo eu sabia que a gente não pensei que ia receber um 10 mas um nove ponto pouco ali mais um teste novamente o jogo a gente está ali com 60 pontos nossa a gente está a 10 pontos aqui do santos cinco pontos do corinthians e três pontos aqui do fluminense nossa tá difícil campeonato no próximo vídeo vão fazer o jogo da copa do brasil o primeiro jogo da final da copa do brasil é de volta o jogo então é isso galera vou finalizar aqui fizemos aqui é dois jogos conseguimos uma vitória e um empate aqui no vídeo como no último vídeo também então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera de seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí